Bom dia, meus amigos! Aqui é o João, do canal Andarengo. Estou para fazer um vídeo aqui, indo para a cidade de Barra do Bebo, pela estrada aqui em Poeirada. E vou falar com vocês aí sobre um projeto que a gente está... E aí, André, minha esposa, estamos fazendo? Não estamos fazendo, não, vamos fazer. A partir de agora, dia 20, a gente queria passar para vocês aí qual é esse projeto, o que a gente pretende. Então, a gente está... A gente está tentando sair aqui de... A gente vai sair aqui de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Vamos sair aqui de Guaíba, no Rio Grande do Sul. E vamos para a Boa Vista, em Roraima. Eu não sei exato, mas dá quase 6 mil quilômetros. Então, dia 20, dia 21, a gente está partindo. Então, é isso aí que eu queria comunicar, né? Porque é um projeto meio grande. E a gente espera que todo mundo assista nossos vídeos. E não vamos largar vídeo praticamente diário, né? Porque a gente pretende fazer um projeto de largar o vídeo meio diário, toda noite, largar um vídeo para o canal aí. Então, é assim. Então, vocês imaginam, é oito estados que a gente vai passar. A gente vai sair do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, a pontinha de São Paulo, lá em Guaíra, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas e depois Roraima. Quer dizer, é chão, né? A gente calcula levar uns de 15 a 20 dias fazendo esse trajeto. A gente tem muitos amigos na estrada que já ofereceram apoio para nós, para a gente gozar, parar. Nossa caminhonete é equipada, nossa caminhonete nós temos tudo, né? Mas é sempre bom ter um ombro amigo para conversar, né? Então, a gente vai ter vários amigos na estrada aí que a gente vai se encontrando. Então, é isso aí, o projeto é mais ou menos isso aí. E a Andréia vai falar um pouco também sobre o projeto. Hoje eu estou sozinho aqui, por isso que ela não está falando. Mas ela vai falar também sobre os nossos projetos. E pedimos que todo mundo olhe, acompanhe nossos vídeos para dar uma força para nós, né? Que aí fica bem mais fácil com a ajuda de vocês. A gente tendo junto fica bem mais fácil. Porque a gente começou esse canal praticamente por uma brincadeira, para gravar nossas andanças por aí, que a gente gosta de passear, de caminhar, de andar. Mas pegou gosto pela coisa e agora a gente já tem outros projetos para o canal, né? Apesar que ele está meio devagar, eu andei meio ruim de saúde, mas já estou melhor. E vem essas políticas, tudo aí, não dava para o cara se envolver porque é complicado. Mas aí você não vê o caso. E aí, então, a gente está fazendo esse projetão aí. E conta com a ajuda de vocês todos, para nos dar uma força, e se inscrever, compartilhar, assistir nossos vídeos, deixar um like. É o canal Andarengo. João e Andréia. E pede a ajuda de todos os seus amigos, inscritos, não inscritos, e que venham se inscrever. Um abraço para todos. E assim a gente vai levando a vida. Contando sempre com os amigos, porque sozinho ninguém faz nada, entendeu? Se não tiver parceria, ninguém faz nada. Então a gente fica por aqui. E quem quiser nos ajudar, entra em contato com a gente. na estrada mesmo, se alguém quiser dar uma força para nós, nos conhecer, entre no nosso contato, que a gente vai passar, porque a gente é um privilégio conhecer os amigos novos, e fazer novas amizades. Então, quem vê esse recado, nesse trajeto aí, daqui até Boa Vista, Boranha, e quiser nos conhecer, bater um papo com nós, e nos ajudar de alguma forma, estemos sempre à disposição. Certo, meus amigos? Um abração para todos, e todos fiquem com Deus.